Que a pamonha é um dos alimentos queridinhos dos goianos a gente já sabe, mas será que ela engorda? Quais os benefícios e calorias? É possível comer sem culpa? Segundo a nutricionista Daniela Mendonça, a pamonha é considerada saudável, não engorda e pode até fazer parte da alimentação de pessoas que estejam numa restrição calórica. Mas cuidado, também não é para exagerar na quantidade. E ela é feita como base no milho, que é um vegetal. O milho inclusive tem muitas fibras, dá muita saciedade, alimenta as bactérias boas do nosso destino. Também tem muitas vitaminas de complexo D, vitamina A, que inclusive é uma vitamina muito antioxidante, protege o nosso corpo. Então, dizer que a pamonha engorda é um mito e consumir o alimento não vai impactar diretamente no peso. Eu considero que essa questão da pamonha engordar é um mito. Não existe nenhum alimento especificamente, por mais calórico que ele seja, que engorde. O que engorda é a rotina alimentar, é aquilo que se consome rotineiramente. Deusdete Batista da Silva, dona de uma pamonharia em Aparecida de Goiânia, concorda com a nutricionista e ressalta que uma pamonha bem feita não engorda. A pamonha não engorda, depende da quantidade que come, mas a pamonha boa, bem feita, saborosa, ela não engorda. De acordo com a nutricionista, a pamonha tem em média entre 150 e 180 gramas. Isso vai de 300 a 500 calorias cada porção. A depender do tamanho e recheio dessa pamonha. Com as de sal, são as menos calóricas, as com proteína magra no recheio também são as menos calóricas. As mais calóricas, são as com recheio de catupirim ou recheio com anguia frita e as de doce. Se pamonha engordasse, imagina nós, goianiense, como seríamos hoje, hein? Somos os maiores adeptos de pamonha. Como diz, né? Goiás tem que ter pamonha. Why? Goiás tem que ter pamonha.